Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Minintese e no dólar, mercado futuro, quem é inscrito no canal inscreva-se, quem quer aprender um pouco mais sobre o mercado, sobre a movimentação do preço, vou deixar o link na descrição para vocês assistirem os vídeos, somente para inscritos, então inscreva-se no canal, você consegue observar e assistir os vídeos, e tem o material gratuito no nosso grupo, vou deixar o link na descrição, plataformas, corretoras, tudo na descrição aí, tá pessoal, só correr para baixo ali, você consegue ter tudo aí, tá, vamos aqui, o que a gente tem para a semana aqui, para começar ou no decorrer da semana, eu não vou fazer análise fundamentalista do que está acontecendo, mas o que a gente tem, o preço pode romper esse ponto aqui e continuar tendência de alta, tá, tendência de alta, buscando uma alta aqui, ele pode abrir já guepado, tá, aqui ou nesse ponto aqui, guepado, vim buscar esse ponto aqui, abre guepado, vim buscar esse ponto e continua tendência de alta, pode acontecer, rompendo este fundo, rompendo este fundo, ele pode testar aqui e ganhar alta ainda, tá, pode ganhar alta ainda, a partir do momento que se ele romper esse fundo e voltar a romper este ponto aqui, ele tem um teste aqui, passando, a gente vem buscar abaixo, mercado consolidado, então a gente tem essas possibilidades, outras, tá, se ele passar esse ponto aqui, a gente tem mais uma referenciazinha aqui em cima, tá, para a gente observar e acompanhar ele, tá bom? No restante aí eu vou com vocês aí no IAD, a gente vai acompanhando, ver como que a gente vai se sair nesse mercado aqui, mas esses são os pontos principais aí que a gente tem para, para estar observando nossa tendência, passou desse ponto aqui, é possível que ele pode até ganhar uma tendência ou consolidar novamente nessa região aqui, tá bom? Nada de animar muito não, hein? Mas é mais ou menos isso aí, vamos dar uma olhada no dólar, dólar muito consolidado, o que, o que a gente tem aqui para ele é a seguinte situação, tá, ele pode romper este ponto aqui, dá uma lateralizada aqui, tá, rompendo este ponto, voltamos num pullback nesse ponto, se não ele termina aqui, ó, ele vem buscar este ponto, ele vem buscar este ponto aqui, não rompe esse ponto, lateraliza aqui e vem buscar este fundo aqui, ó, esse ponto aqui, tá, a gente vai observar essas situações, tá, essas situações, ou ele faz o pullback aqui ou ele vem buscar essa extremidade, ele está exatamente aqui num ponto de decisão, tá, rompeu, confirmou o rompimento nesse ponto, confirmou o rompimento nesse ponto, a gente tem alvo aqui, tá, tem o primeiro alvo aqui, aqui, podendo continuar ele romper até um pouco a linha aqui, buscar esse ponto, tá, e depois retornar a esse ponto aqui, tá bom? Então ele está bem consolidado, vamos aguardar, se o mercado estiver difícil, muito curto, muito ruim, vocês não vão operar, eu tiro vocês do mercado, se o mercado estiver bom, vai ser oportunidade de a gente fazer uma grana aí, tá, lembrando que o estoque está muito alto, tá, a região do estoque é muito alta aí, a iniciante com conta pequena sofre um pouco, o trader espera dois, três dias aí, e quando operar, opera para ganhar dinheiro, entendeu? Por isso que a gente tem esse feeling operacional de observar, ver que o mercado está bom ou ruim, e vocês que estão junto ali, podem um dia fazer bastante dinheiro, no outro dia dá uma esperada, para não quebrar conta, não entrar mal, vamos tentar fazer uns malabarismos aí, que vocês fazem normalmente e ficam perdendo dinheiro, tá bom? Pessoal, boa semana para vocês, vamos estudar, vamos para cima, quem quiser entrar no IAD, www.shake3.com.br, é só entrar aí, ADB3, entra no grupo e vamos para cima aí, agora é a hora, agora é a hora. Pessoal do Ações, a gente fez um, todo mundo pediu, né, porque queria se preparar para o momento de pegar as ações, a hora que a ação vai dar, o mercado vai dar uma quedinha ainda aí, vai dar uma oportunidade de vocês começar a comprar ações mais baratinhas, montar uma carteira legalzinha, começar a fazer um dinheirinho para aposentadoria, galera que já está ganhando dinheiro na B3 também, então é, vamos, a gente fez uma promoção aí trimestral, com preço de mensal aí, entendeu? Então, daqui a pouco vai ter o link lá no site, vocês podem estar participando e já se preparando, inclusive ganhando paciência para operar o mercado futuro, tendo noção de fundamentalismo e tendo noção de de aprendizado, assim, do que é a bolsa, do que você vê nas empresas, sobre ações e tudo mais, e ajuda no englobamento geral aí de conhecimento aí sobre o mercado, tá bom? Valeu pessoal, boa semana para vocês e até a próxima! Música 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 Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o Vector, para o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo. Um abraço para vocês e bom final de curso. Música 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 Música